Estamos de volta com o Revista e eu tô do lado desta noiva maravilhosa. Noiva! E eu achei casada, linda! Ex-noiva, né? Agora eu sou uma mulher de respeito, sou uma senhora. Senhora, senhora Leperuso. Aliás, tô pra dizer uma das noivas mais lindas que eu já vi, gente, pessoalmente. Fala, você não tá? Um arraso? Festa top, tu... Ah, gente, que momento gostoso, viu? Ah, energia, né? Eu acho que isso que a gente traz isso. Que momento tão bom, né? É gostoso demais. Você sai da festa, vai falar de mel. Ah, é um momento maravilhoso, que delícia. E agora a gente volta fazendo o que? Comendo, gente. Porque no carnaval, óbvio. Corta pro carnaval. Que coisa mais gostosa. E a gente precisa de quê nessa época do ano? Energia, antes de mais nada, porque a folia é longa. E ainda precisamos de comidinhas rápidas, porque a gente quer perder mais tempo. Perder não, né? A gente quer investir mais tempo na folia do que na cozinha. Sim, e tem que ser uma coisa prática, que você consiga comer com os amigos. E também que seja gostosa, né? Porque não adianta nada você fazer uma coisa vaptivup. Então, bora lá, porque são três receitas hoje. A gente vai ter um hot dog no palito, um drink paradise e a torta s'mores. Falei certo? Falou, s'mores. Ah, que bonito. Eu adoro. Depois eu vou explicar o que é. Calma, tem tempo. Primeiro vamos começar com o nosso hot dog no palito. Boa. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o leite e colocar o limão espremido dentro. Ah, pra dar uma talhadinha? Isso. Porque, na verdade, essa daqui é uma receita originalmente chamada corn dog. É uma receita americana. E eles usam buttermilk. Como a gente não tem esse uso comum aqui no Brasil de buttermilk, a gente faz o nosso próprio. Tá. Então, a gente vai perceber que quando a gente colocar, não precisa esquentar, tá? Então, a gente não tá fazendo um queijo, não tá fazendo nada que necessite esquentar esse leite. Então, aqui, ó, hoje temos muitos utensílios, né? Sim, porque temos muitas receitas. Então, mexe um pouquinho. Mexe um pouquinho. E tá vendo que ele já começou a dar uma talhadinha? Sim. Então, isso daqui vai fazer com que ele fique como se fosse o buttermilk. Uma coalhadinha. Uma coalhadinha. Tá. Ele vai ajudar bastante a trazer essa leveza, porque essa massa, eu quis trazer uma massa realmente muito fácil, muito prática, e que fosse uma coisa rápida. E você falou que é corn, como é que é? Corn dog? Corn dog, o nome original. É feito com fubá. É feito com fubá. Que legal. E ele é uma massinha, depois você vai provar, ela não é muito salgada, ela é meio adocicada. Adoro. Então, o legal é você fazer os dips, você misturar realmente. Xuxar no molho. Nossa, xuxar. Pimentinha, ketchup, mostarda, maionese, pode usar e abusar. Barbecue da vida. A gente ama, muito bom. Então, aqui eu vou colocar a farinha de trigo. Vou colocar o fubá. E lembrando, gente, tem que ser o fubá, esse, o mimoso mesmo, sabe? Não o flocão, porque se você usar o flocão, ele não vai ficar tão gostoso. É o fubá que a gente faz o bolo. É o fubá que a gente faz, é que eu faço bolo também com o flocão. Ah, você faz o flocão? Nunca fiz. Deve ficar muito bem. Ai, fica maravilhoso. Eu tenho que trazer um dia essa receita. Boa. Mas esse daqui, usa aquele fubá mais fininho, tá? Porque senão ele vai dar aquele aspecto, não vai ficar tão... Mais grosseirinho. É, vai ficar mais grosseiro. Então, eu aconselho a usar esse. Aí, aqui a gente vai usar o açúcar. O açúcar, tá vendo a quantidade em relação ao sal? Bem maior, né? É bem maior. Se você não quer sentir o adocicado, o que você faz? Diminui o açúcar e aumenta um pouquinho o sal. Bem pouquinho, viu, gente? Aumenta essa pitadinha, coloca duas ao invés de uma. E aqui, deixa eu colocar todo o salzinho. E o fermento, por fim. E agora, a gente só vai misturar tudo isso. Misturando todos os secos. Isso. Eu aconselho um foezinho. Se você não tiver, pode ser com uma colher, com um garfinho, enfim. O ideal aqui é misturar. Não aconselho utilizar as mãos, porque essa massa não é... A gente não vai enrolar como o nosso tradicional enroladinho de salsicha. A gente não enrola, a gente só vai molhar. Lambuzar. E aí, vai direto pra fritura, é isso? Isso. Legal. Ó, como ficou. Olha, tá bem. Tá vendo? Foi isso que eu falei. Faz ele primeiro, tá vendo? Tá, pra ele ter esse tempinho de descansar. Isso. Aí, aqui eu vou colocar o ovinho. Já misturou os líquidos todos? Já misturei. Isso. Tá vendo? É uma coisa bem rápida. Muito. Então, por exemplo, ah, tô me preparando, tô esperando alguém ficar pronto. Porque sempre tem, né? Aqueles... Eu não posso falar porque eu sou normalmente essas pessoas. Então, assim... A que faz esperar. Não a que espera. A que faz esperar. Então, assim, gente. Se tem essas pessoas que nem eu, o que você faz? Ah, eu vou lá fazer o nosso lanchinho, a gente come rapidinho. Também, carnaval é conhecido como a festa das carnes, né? Sim. Porque, afinal de contas, vem antes da quaresma. Então, eu acho nada mais justo do que a gente trazer também uma carne, né? Agora, que outras opções que a gente pode, estamos falando da festa da carne, mas tem os vegetarianos aí, né, Marti? Sim, sim, sim. Que, de repente, podem gostar dessa massa e estão pensando o que mais eu posso fazer. O paletinho de queijo, por exemplo. Exatamente. Inclusive, o coreano tem o corn dog coreano. Ele é metade salsicha, metade queijo. Se você quiser, pode fazer inteiro de queijo. Ah, que delícia. E para os veganos, você não colocaria o ovo, por exemplo. Você pode colocar duas colherinhas de óleo e você pode fazer com vegetais. Ai, que delícia. Então, você pode, de repente, colocar uma cenourinha cozidinha, não mole, tá? Não mole, mas você pode colocar uma cenoura cozida no ponto al dente. Então, é aquela quebra, mas não é tão dura, nem muito mole. Põe cenourinha, põe salsão, põe... Gente, fica maravilhoso. Ai, dá para fazer muita coisa. Fica maravilhoso, dá. Agora, dá para fazer com queijo coalho, que já vem com palitinho? Eu acho que dá. A única coisa é que o queijo coalho, ele não vai derreter. Não, não é nem isso, ele não vai derreter. Então, se você não precisa... É que eu sou muito de queijo derretendo. Eu faria com mussarela também. Eu faria com mussarela também, porque eu gosto daquele... É, que você vai puxando assim, vai até lombes. Vou colocar esse daqui aqui. E o seguinte, Rê, na minha casa eu não tenho uma panela que seja maior do que essa, tá? Nem desse tamanho, eu tenho só menorzinha. Se na sua casa você tiver a mesma coisa, o que você faz? Uma sugestão minha. Corta os palitinhos ao meio, tá? E as salsichas também. Se você tiver uma panela como se fosse uma wok grandona, você pode fazer inteiro. Tá. Mas aí fica a critério da sua panela, ou se você quer fazer, de repente, metade mesmo, que fica mais prático. Dá até para dividir em quatro a salsicha. Sim. Fica à vontade. Para fazer bolinhas. Aí, se você for fazer inteiro, pode colocar essa massinha no copo. Você vai misturar a salsicha e vai fritar. Tá. Como a gente vai fazer metade, eu não vou nem sujar esse copo. Já vai direto ali. Não precisa, já vai direto aqui, porque dá, tá? Agora, para fazer inteira, eu sugiro no copo. Tá bom. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou pegar... Vamos ver o processo agora, como é que é. A salsicha. Cortar ao meio. Cortar ao meio, que nem eu disse, gente. Essa parte... Crua mesmo? Ela já está cozida? Não, ela já está, eu já dei uma cozida, eu já dei uma fervida nela. Isso. Então, aqui, só que ela está gelada, tá? Gelada e seca, tá vendo? Que ela não está com aquele excesso de água. Então, é mais fácil da massa aderir. Se ela não tiver, você pode pegar um papelzinho e dar só uma secadinha. Tá bom. Não precisa nem se preocupar em, de repente, ficar secando e... Não, não. Não precisa passar na farinha antes de dar uma secadinha. Não, não precisa. Não precisa. Tá bom. É só para não ter excesso de água. Tá bom. Tá? Então, aqui, eu vou colocar. Espetar até o final, que isso vai dar estrutura também para a nossa massinha. Na segurança, né? E aqui, vamos só ver como é que está essa... Está no seis, tem que aumentar um pouquinho. Aumentar só um pouquinho, ó. Já está bem quentinho, já dá. Aqui, então, a gente só vai misturar. E como a gente tem fermento na massa, pode ser que fique com umas bolinhas. Se ficar com umas bolinhas, aqui não deu. Mas, por exemplo, vou fazer só para vocês verem. Se vocês fizerem e perceberem que ficou com um pouquinho de salsicha sem a massa, está vendo? Aí, você pode passar de novo para tirar essas bolinhas. Tá? Ó. Aqui só dá uma misturadinha. Tem que estar bem cobertinho mesmo, né? Bem cobertinha. E vem para o óleo. Fica uns dois minutinhos aqui. Dois minutinhos, gente. Dois segundinhos. Se você ficar dois minutos ali, você não vai conseguir fazer. E só deixar aí e já está pronto. Olha, que gostoso. Ela vai crescendo, inclusive. Ela vai crescendo porque tem no fermento, né? Então, aqui eu já vou adiantar. Vou colocar quatro, né? Porque eu cortei quatro. Aqui, ó. Já vou colocar no palitinho. Na sua casa, você também já pode ir adiantando, colocando no palitinho todas as salsichas. E depois você faz tudo de uma vez. Toda a fritura de uma vez. Gente, que receita fácil. Aí, aqui, ó. Se você quiser dar uma viradinha, ó. Opa. Aqui, ó. Só a própria quadradinha dos dois lados. E a massinha deve ser tão gostosa. Ela é uma massinha super leve. Eu preciso falar que eu fiz ontem ela. Quer que eu segure pra você? Ela virada? Peraí. Não, não precisa. O quê? Ah, tá. Pra fritar o outro lado, ó. Ah, só pra ela ficar adoradinha dos dois lados, né? Nada mais gosto. É que nem bolinho de chuva, gente. Tem uns que saem teimosos. É, ele não tá querendo ficar. Ele não tem problema. Ó, posso colocar o outro aí? Pode. Deixa eu só tirar mais um pouquinho. Muito prático, gente. Agora, imagina que gostoso. Você faz com a galera, gente. Gente, muito. Conversando. Tomando um... Nossa, eu vou fazer... Uma cervejinha gelada, né? Vou fazer isso com queijinho também, gente. Adorei. Ah, é gostoso. Adorei. E muitas pessoas, quando fazem essa receita, falam, não, você tem que ficar girando, tem que tirar todo o excesso. Gente, eu gosto dessa massinha. Ah, eu também. Eu gosto... Bota a massinha. Da massinha. Se você não gosta, aí pode tirar o excesso, deixar fininha, mas aí você vai começar o seixo pura, praticamente, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto frita, eu vou lá bater um papinho com o leão. Combinado. A gente tem outras coisas pra rolar neste programa. E logo mais, tem mais duas receitas. Duas receitas. É a torta s'mores. Torta s'mores. Eu vou explicar o que que é. Drink Paradise. Já que é pra caprichar, vamos lá, né? Vamos lá, né? Já que é pra chegar, tem que chegar chegando. E quando for comer, eu como tudo de uma vez, tá bom? Isso, combinado. Com o tempo de terminar de fritar. Beijo, minha linda. Até já. Porque a Lê tá esperando a gente pra mais duas receitas. Primeira delas, uma torta. Que, aliás, conta um pouquinho pra gente. Ela é a versão na forma de uma tradição americana, que é o marshmallow na fogueira. É isso? Isso. Na verdade, o que que é o s'mores? O s'mores nada mais é do que um biscoito com marshmallow e chocolate. É isso. Tá. Então a gente consegue fazer diversas formas, diversas sobremesas dessa, assim, desse doce. Porque ele não é uma sobremesa, né? Com a mesma combinação de ingredientes, né, gente? Isso que é legal. Isso, isso. E eles costumam colocar num espetinho. Na fogueira. Queima na chama da fogueira. Aquela coisa de escoteiro, de brincadeira e tudo mais. Coloca no meio da bolacha, molha no chocolate e... E come. Imagina que delícia, é bom também. Mas é mais difícil, né? Então, vamos fazer uma coisa mais simplificada, né? A gente não tem tradição de fogueira, tá calor, né? Tá calor, né? Como é que a gente não fazia fogueira? A gente bota no forno e come. E fica lindo. Olha só. Olha no buffet. O chocolate fica cremoso. Nossa. E eu coloquei um elemento aí, digamos assim, um pouco mais brasileiro. Eu coloquei um doce de leite. Pra me deixar mais feliz. É uma convenção. Então, aqui o que eu vou fazer? Uma massinha de torta básica. Se você quiser um dia fazer uma tortinha de maçã, uma tortinha de morango, de limão, não tiver uma massa, não souber que massa fazer, faz isso, gente. Biscoito de amido de milho com manteiga, acabou os seus problemas. É, isso resolve qualquer torta. Resolve a vida da pessoa. Então, aqui eu só vou misturar até ela ficar num ponto que eu consiga malear, até que ela fique um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais faltável. Fica uma farofinha, né? É, tá vendo? Aqui ela fica como se fosse uma massinha mesmo, ó. Aí, aqui o que eu vou fazer? Já deu pra pegar. Olha só. E a manteiga tem que estar naquele ponto de pomada. Isso. Não precisa ser derretida. Só que também, o que acontece? Ela não pode estar dura. Tá. Então, aqui você pode forrar o fundo da assadeira ou a assadeira inteira. Fica a seu critério, porque esse ganache que a gente vai fazer, ele é um ganache um pouquinho mais duro, tá? Ele é cremoso, só que ele não é um ganache líquido. Então, aqui vai ficar a seu critério o que você quer. Ah, eu quero forrar a assadeira inteira. Não tem problema. Então, você vem aqui. Sobe pelas laterais também. E sobe nas lateraisinhas. Ah, eu quero forrar só o fundinho, porque eu não gosto tanto da massinha. Pode fazer isso também, que não tem problema. E aqui, a gente vai só fazendo a massinha. A modelagem. A modelagem. E aqui, o legal é que você pode fazer, como eu disse, torta de limão. A gente sabe que na torta de limão vai o quê? Marshmallow em cima. Se você quiser, você pode usar o mesmo marshmallow e colocar no forno pra assar, pra dar aquela gratinada. Ah. Só que, como eu tô usando o marshmallow industrial, eu não vou colocar ele pra gratinar. Mas você pode também, tá, gente? Fica a seu critério também. Também fica gostosinho, né? Agora, eu preciso levar pro forno só essa massinha pra dar uma estruturada ou não? Não, não precisa. Não precisa. Direto, né? Se a gente colocasse a massinha... Porque tem uma massinha que eu faço, dessa daqui, que a gente coloca um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo e um pouquinho mais de açúcar. Aí, eu coloco o biscoito, esses ingredientes que eu falei, aí sim eu preciso assar por conta do ovo e da farinha. Tá. Como aqui eu tô usando só a manteiga e o próprio biscoito, não é necessário. Tá bom. Mas, claro, se você quiser mais crocância, aí sim você pode colocar ela pra assar, pra dar uma queimadinha. Tem uma coisa que eu reparei, é que você deixou esse biscoito bem pedaçudo. Pode deixar pedaçudo. Porque nesse caso, é muito legal que você realmente sinta a bolachinha ali no meio. Eu também acho. Né? Porque essa receita, justamente, é isso. É essa receita, esmorges, construído, né? Isso. Ou construído de outra forma. Mas você pode deixar... Mas pra outras receitas, você pode bater mais, deixar mais farinha, né? Pode, pode. Inclusive, esse daqui, se você quiser, pode deixar também mais farinha. Não tem problema. Como quiser, né? Como quiser. Inclusive, mais farinha, fica até um pouquinho mais fácil de você moldar. Fica à vontade. Tá bom. Aí, aqui, a gente vai fazer um ganache muito difícil. Você vai ver, viu, Rê? Ah, gente, imagina a dificuldade. Muito difícil, porque, assim, são muitos passos, assim, é... Quando vende a Lê Peruso, senhora Lê Peruso, a gente sabe que vende delícias práticas, que é o que a gente ama. Em casa, gente, eu nunca deixaria isso aqui assim, tá bom? Em casa, o que a gente faz? Passa o dedo, pega a espátula, pega a panur, mas, ó, nunca deixa assim, viu? Pega uma outra bolacha, passa ali. É um negócio... É uma ideia. Não sobra nada. Aqui nós temos uma caixinha inteira de creme de leite. Eu só vou colocar metade, tá? Meia caixinha pra essa quantidade. Meia caixinha, tá. Isso. Por quê? Porque o restante a gente vai completar... Ah, meu Deus! Com o doce de leite. Então, se você não quiser usar o doce de leite, pode usar a caixinha inteira, tá? Aqui eu vou misturar os dois. Aqui também, gente, ó, sobrou um pouquinho? Não, não deixa sobrar, não. Pega, passa uma bolachinha que nem a Rê falou, mistura com o chocolate, acabou, acabou. Imagina, ó, um negócio desse assim, ó, se calhar, né, Ju? Não, imagina, nunca. Pecado. Uma ofensa. E aí vai fazer esse ganache mais espesso por causa do doce de leite também, né? E olha como ele já fica, ele tá quente, tá? O chocolate, ó, se você colocar a mão, ele tá morninho. Tá morninho ainda, é verdade. Então, quando ele endurecer, ele vai ficar um chocolate bem gostoso. E olha isso. Que dificuldade, gente. Choco de leite. Ah, meu Deus. Dios mio. Ai, que abençoada essa terça-feira. Essa daqui você pode fazer uma camadinha mais grossa, uma camadinha mais fina de bolacha, você decide. A critério. A critério. Minha dica, não faça tão grossa, que daí você pode caprichar aqui no recheio. Olha isso, minha gente. Olha isso, ó. E aqui, detalhe, eu tô fazendo meia receita, tá? Eu tô colocando meia receita pra fazer essa pequenininha. Pequenininha. Tá. Aqui também, gente, deixa sobrar de forma alguma. Pega o marshmallow, passa. Nossa, ainda mais aqui. Pronto. Acabou, acabou. Pega o marshmallow, passa. Xuxou, acabou. Você pode estar mais precioso ainda. E aí, no final? Aí que, ó, já tá bonito assim. Já. Nossa. Você colocou um cacau em pó, serviu com umas laranjinhas, ó. Já vou. Uma sobremesa chique. Agora, pra sobremesa de carnaval, a gente vai fazer o quê? Colocar aqui, ó. Ou então, da criançada mesmo, gente. Uma torta pra uma festa infantil. Olha que divertido. Olha aqui. E vai pro forno? Não. Você pode... Ah, então. Já tá pronta. Pra mim, já tá pronta. Pra mim também. Agora é o seguinte, se você quer fazer o tradicional s'mores, aí você vai deixar gratinando no forno, coisa assim de cinco minutinhos, coloca só o grill, não tem o grill, coloca o maçarico, não tem o grill, não tem o maçarico, pega uma faca quente e... Ah, que legal. Esquenta a faca na chama e... Ou uma espátula, ou o que você tiver de mais fácil. Acabou. Legal. E aí você serve. Essa torta aqui, fica muito legal a gente cortar ela pra ela ficar bem bonitinha igual na mesa, com uma faca quente. Ah, por causa do marshmallow. Óbvio que você não precisa fazer isso na sua casa. Você pode deixar aqui, o legal dela é realmente despedaçar, porque quando você vai comer o s'mores tradicional, você se lambuza em queira. Nossa, é uma lambuzeira maravilhosa. Não é dessa, mas aqui é bonita. Lambuze-se dessa torta. Vai pra geladeira, endureceu, serviu. Enquanto isso, a gente prepara um drink. Isso. Paradise. Imagina, você vai pro paraíso com esse drink. E aí você vai precisar de alguns xaropes, aqui uma combinação de xaropes bem legal, né, Lê? Ó, esse daqui eu vou colocar aqui atrás também. Tá, depois a gente dá aquela chuchada assim. Depois a gente dá aquela... É. Temos bolachinhas sobrando na cozinha. Não, a gente não vai... De forma alguma, gente. Olha, louça não fica suja aqui, é isso que importa. Boa. Aqui eu vou pegar o gelo e o copinho. Uhum. Deixa eu passar essa aqui pra cá. O gelo é essencial pra esse drink. E eu já vou falar o porquê. Esse drink é como se fossem algumas camadinhas de cor. É. Então, o gelo, ele vai meio que segurar as cores. E aqui é óbvio que você pode colocar uma bebida do seu agrado, né, pra fazer uma versão alcoólica. Sim. Colocar, de repente, uma cachaça, colocar um gin, um rum. A vodka. Uma vodka, fica à vontade. Tá. O meu conselho, alguma bebida transparente, tá? Não colocaria, por exemplo, um isque, não colocaria uma coisa que tivesse realmente alguma cor. O gin vai bem, então, né? O gin vai muito bem. E o gin é suave também, né? É uma coisa... É, por isso cuidado. É um saquê também, gente. Você nem sente que ele tá ali. É. Aqui eu trouxe, assim, Rê, pra você ver, que são xaropes. Xarope não é alcoólico. Xarope é basicamente açúcar com corante e alguma essência. Não é nada natural. Se você quiser uma coisa mais natural, você pode usar um suco concentrado de frutas vermelhas. Um guaraná, por exemplo, uma groselha. Sim. E aqui, infelizmente, você vai ter que colocar um pouquinho de corante azul. Tem até um chá que você consegue de uma flor. desculpa, gente, eu esqueci o nome, mas depois eu vou colocar no meu Instagram, que ela é azul natural, tá? Não tem aqui no Brasil, infelizmente. Então, assim, usa o corante. É fácil. Sim. Esses corantes são aqueles usados pra fazer raspadinha, muitas vezes, né? Isso, é exatamente isso. Não é novidade no corpinho de muita gente, né? Não, não, não. A gente vê aquelas raspadinhas, são tão lindas à vontade, né? Então, aqui a gente vai colocar, dependendo do tamanho do seu copo, você vai conseguir colocar duas ou três doses de suco de laranja. Eu acho que aqui vai ficar bacana duas. Então, aqui eu coloquei uma de frutas vermelhas, vou colocar duas de suco de laranja. Olha que bonito, não mistura, né? Não, porque, justamente por isso, por isso que tem que ser o xarope puro. Tá. Porque ele é mais grosso, por ser mais grosso, ele vai ficar acumulado no fundo. Então, ele vai dar essa cor bonita. E aqui, eu vou usar o suco de limão, você pode usar água, você pode usar, que nem eu falei, algum alcoólico, que eles chamam de spirit, então você pode usar um spirit. Um spirit na vida. Um spirit na vida. E aí, um limão. Aqui, vou colocar o limãozinho e vou colocar o nosso xarope azul. Só um pouquinho. Ah, é só pra dar realmente a corzinha. Aquela corzinha. Completar a dose, tá? Só isso. Feito isso... Gente, que bonito! Ele fica bonito. Feito isso, aqui eu vou pegar... A gente tinha uma colherinha, será que tem? Ah, mas a gente tem que ir com o cigarfinho mesmo. Então, a gente coloca aqui, ó... Então, a gente coloca aqui, ó... Dá pra mexer com o garfinho? Não, sim, é só pra gente ter um apoio, mas não precisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, é só pra ele não derramar. Ó, vamos lá. Ah, e aí completa ele. Olha só. E ele desce. Só pra ele não ficar... Tá vendo? Porque ele é mais denso. A colher você só usa pra não babar, só isso. Ele é mais denso que o... Exato, do que o suco de laranja. Suco de laranja. Então, ele fica tudo nessa cor que fica lindo, 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 lindo. Que demais, né? Lindo mesmo. É um drink muito fácil, muito prático. E assim, não precisa de açúcar, tá, gente? Então, normalmente, o drink, a gente coloca açúcar. No caso, não precisa, por favor. Porque assim, o xarope já tem muito açúcar. Não vai usar açúcar. E aqui... Esse foi o que ela fez agora? Que a gente queimou. Ah, que legal! Olha só! Eita, Raquel, maravilhosa. Olha aqui, ó. Olha só. Ela queimou com a espátula. Esse foi o que a gente fez agora, né? Foi! Olha isso, ela queimou com a espátula. Então, pode... Não tem problema. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. E chegou o momento de comer tudo isso, enquanto você tá com a faca quente aí cortando. A faca tá quente, a Raquel também esquentou pra gente. Eu vou provando. Peraí, 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 peraí. Não, eu tenho que aproveitar que a faca tá quente. Vai lá, vai lá. Senão, vai esfriar. Pronto. Olha que lindeza! Porque eu ia falar pra gente se paramentar. Pra gente se paramentar pra comer tudo isso. Afinal de contas, não é assim uma culinária simples. É uma culinária mais rebuscada. Então, precisamos de acessórios rebuscados. Claro. Olha aqui. Jus. Pratinho pra servir. Jus. A sua máscara. Minha máscara. Pra combinar. A minha aqui. Porque a gente, pra comer, tem que estar no clima. Exato. Né? Receita de carnaval. Pronto. Pronto. A gente tá muito chique. A gente gosta de ir pra pista, né, Ale? Ó! Ó! Agora, olha só. Vou começar pelo salgado, tá? Tá. Eu vou pôr depois, então. Tá bom. Ó! Ó que delícia! O nosso palitinho. E no meio, lembra que tem um palitinho. Sim. Se for dar pras crianças, gente, pode tirar do palitinho. Tira do palito, eles comem. E aí, ó, esse molinho do que que é? Pimenta. Ai, que delícia! É de pimenta. Dá, acho que é uma chuchada, de acordo, que eu adoro. Não é levinho, ó? Vamos lá. Hum! Delícia, Ale! Posso te servir esse aqui? Uhum! Olha como fica bonito, gente, com a faca quente. Opa! Aqui, aí sim, ó. Fica certinho. Só tá difícil de enxergar. É, então eu também tô... Tá faltando um nariz nessa máscara, ó. Ela fica subindo. Não tô enxergando nada, gente. É a máscara da Barbie, você tem que ficar assim, cadê? Gente, esse palitinho tá muito vida. Tá muito maravilhoso. É gostoso, né? Muito bom. Então vamos lá. Agora é minha vez aqui de ser mais feliz ainda, ó. Ah, eu acho, gente. Todo mundo é feliz com o doce. Se a pessoa tá triste, dá um doce pra ela, acabou? É, vamos lá. Deixa eu cortar. Senão eu vou ficar duas horas mastigando o marshmallow. Cortar. Olha isso! Olha! Ah, é pra se lambuzar mesmo, né? Nossa! Ó, ó! É a gente! Fica aquele quente aí, não, não. Não, isso porque eu não tô enxergando o marshmallow, né? Tipo, o que que eu tô segurando aqui? Vai no tato. Não tem como... Gente, não tem como ser, assim, é delicioso, é divino. Posso perguntar? Sobe o som! Cadê? Cadê, gente? Vai no ritmo da Bahia. Que delícia, hein? Gente! Não, parece mesmo, né? Que a gente pegou a máscara das crianças e veio. Olha isso! Acontece, gente. Nossa, que torta! Falei, esse é maravilhoso, gente. Sigam as proporções, isso é o mais importante pra ficar um ganache super cremoso. Chocolate com doce de leite. Então, normalmente é só chocolate com creme de leite. Mas eu falei, vamos inovar? Vamos lá! Olha eu lá no bloquinho, ó! Não, eu ia no bloquinho levando um desse e um desse, aí, ó. Hum! Nossa, que gostoso! Agora imagina com um tia a mais, gente. Com Paranauia aqui. Ele é bem cítrico, gente. É gostoso. Bem gostoso. Que delícia! Posso falar? Pode. Posso falar? Pode. Pra variar, você arrasou. Lindeza! Que bom que você gostou, Rebe. Obrigada, falei! Vamos enxergar, está enxergando. Ai, mundo! Meu amor, um lindo resto de carnaval pra você. Aproveita bastante, tá bom? Obrigada, Rebe, pra você também. Você e agora, maridão, não é mais namorado. Sempre um prazer estar aqui. Até a próxima, tá bom? Faça depois e me conte o que a criançada achou. Arroba. Arroba a Leanderline Peruso. Com ZZO. Arroba a Leanderline Peruso. Com ZZO. Beijo, lindeza! Até a próxima! Não demora a voltar, hein?